Fala galera, beleza? A gente tá aqui de volta no Silver Tape, quase não tô aqui, já tô morando aqui dentro, já tô com o armário cheio de roupa aqui E hoje a gente tá aqui pra gravar os violões do disco do Brian, finalmente terminando o disco do Brian O Brian é um baita compositor daqui de Santa Catarina, pra gente, é uma alegria da poder fazer esse disco aqui E cara, por causa de alguns contratempos o projeto teve que dar uma estacionada, mas a gente tá de volta pra terminar Nessa semana ainda a gente grava as vozes, batera, e aí vai pra mix pra finalizar e a gente tá louco pra mostrar pra vocês Graças a Deus Isso é massa, confere como é que vai ser o dia aí Antes de começar a gravar, de vocês verem os takes gravados, quero mostrar o set de violão É o mesmo da gravação da semana passada, provavelmente a gente não vai usar os mesmos, mas são as mesmas opções A gente tá com dois jumbos da Gibson, o EC20, que é o meu, o Velho de Guerra Tem um outro jumbo que é a mesma, não é a mesma série, mas é a mesma caixa, é o mesmo tamanho da caixa Que é o do Gabriel Que é lindíssimo esse violão É um L4A Lindíssimo, essa cor é maravilhosa Eles tem um som bem parecido, a gente só tá com eles como opção diferente porque eles estão com cordas bem diferentes Uma tá com fósforo bronze e a outra tá com corda de níquel Então o som é bem diferente em volume e de timbre Então são duas opções com a mesma caixa Tem o Venute, o L00 Venute do Wagner, que é sensacional, tá com corda fósforo bronze da Elixir e tá afinado um tom pra baixo Se quiser uma coisa um pouco mais pesada e ele tem uns graves muito, muito Porque nesse caso que é uma produção que tem batera baixa e não serve pra nada Então provavelmente a gente não vai usar hoje E o 0 0 0 0 15 M da Marte, que é um violão que fica lindo pra tocar coisas mais suaves, tocar com dedo, assim, menos pegada Então é isso aí, vamos ver como é que soa Ah, vou falar dos mix também Os mix a gente começou, esses dias começou a experimentar XY com dois condensers AKG C214 E ficou lindo Depois a gente vai na outra sala, o Gabriel corre com vocês por onde o sinal tá passando Mostrar o sinal, como é que tá chegando lá do outro lado Manda E aí galera, então o Vitinho pediu pra mostrar o que eu tô usando aqui nas gravações Aqueles dois microfones lá XY O Bré dançando ali no fundo Na AKG 214 Eu tô ligando nos Prés da Greenbox Cara, como eu falei no vídeo anterior Os Prés sensacionais, tô entrando com os dois aqui Dessa vez eu não tô usando o compressor da Greenbox Porque eu só tenho um, infelizmente Se eu tivesse dois, eu entraria nos dois Prés E entraria nos dois compressores da Greenbox Mas como é XY, a intenção é que não fique diferente o lado L do lado R Então eu tô entrando nos dois Prés Jogando pro conversor da Apollo, da Universal Audio E tô timbrando eles com isso aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Um API Até eu coloquei os dois góizinhos aqui E depois tô comprimindo depois com o LA2A aqui E tô passando num tape Da Studer E é assim que eu tô entrando no meu sistema Aquela... É cara, eu também Eu vou pegar uma... Mas eu acho que a gente vai chegar na... Tipo, eu quero que a galera mais votar E vou lançar ela produzida E vai ser as do CD Eu vou gravar com o Martin, cara Porque também a gente tem a cara do seu som E provavelmente você vai arrumar o Martin daqui a pouco de novo, né? E provavelmente E esse mais pra cá Entendi Vê se... Como é que tá aí, galera? Cara, parece que ele tem... Tipo, esse mic aqui, ó Parece que ele só pega a sala, saca? O bicho... Não vê se fica desconfortável pra você, né? Não, não fica É a gente fazer ele aqui, ó Uhum Acho que ali vai ficar muito lindo, sim Não, não é? Não, não é? Vê lá Não, não é? Não, não é? O gás, põe só no solo Pra ver a harmonia do solo Ó Não, não é? Não é? Vamos dar o menor ali Muito leor de som a sétima Pô, foi menor com maior ali Tom Jobiniano Menos, né, Victor? Menos Desculpa Perdão, senhor Mano, é isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, então é o piano que para. Ah, tá, o violão vai por último. Achei que era o contrário. 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 Ou essa, eu acho que valeria talvez fazer essa com palheta. Ela vai ficar mais pegada. O que vocês acham? Não, mas é que as outras, não que eu não tinha pensado, mas as outras precisavam ser dedos, assim, tá ligado? Tem muito a ver com a música, assim. Até aquela última que era... Eu não queria com a palheta, porque eu achava que ia ficar demais, assim. Eu queria um negócio mais fechado mesmo. Mas essa eu acho que seria legal. Só preciso que uma alma caridosa me traga uma palheta aí. Vê dentro dessa bagaça aí. Tem uma palheta, cara. Aqui é uma palheta molinha. Da Taylor. Da Taylor. Esse é o original. Essa aqui. O que é o original? Esse aqui? O captador. A área do refrão, tá ligado? C. Eu acho que é mais... C. Até a batera, tá ligado? Eu senti falta disso. Ô, Gabi. Oi. Pode soltar o primeiro refrão ali? Não sei... Aquela primeira parte que sobe mais o som ali. Pra ouvir com a batera. Ouvirei. Ouvirinho, ouvir. Ó. Acho que é antes um pouquinho. Tipo, eu já... Tipo, sei que... Já tinha mais tipo... Sei que a vida... Com um no quarto? É. Tá ligado? Não, mas é só a batera, né? É. Eu acho que já vai mudar o próximo. Eu acho que vai começar o seu refrão. Então, eu já pensei mais tipo... Peraí, Gabi. Você aprendeu? Como? Tipo... Sim? Não tanto tipo o folk como o passado. Mas mais tipo... Tu consegue? Isso. Isso. Legal. Tipo, é mais pra frente, tá ligado? Porque a música que fala tá aqui. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu vou fazer de novo. Agora entendi a entrada. Porque eu entrei meio inseguro de não saber como é que era levada da bateria. E aí, eu quero ver. Vamos lá, gente. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal